Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é mais uma em homenagem à música Overhill, da Lene Brod, feita em 1983. Portanto, a letra de hoje se chama Amando Você. Nosso amor era como um conto de fadas. A magia do amor brilhava em nosso olhar. E aquilo parecia nunca se acabar. Mas um dia, desse sonho despertei. E das tuas mãos me soltei. Desde então, me perdi. E agora estou aqui. Com esse imenso vazio e esse frio. De não ter mais o calor dos teus abraços. Refrão E eu sigo aqui amando você. Implorando aos céus que te traga de volta. Não me deixe aqui assim, como uma flor secando no jardim. Porque eu seguirei aqui, amando você. Só você. Pra sempre você. Fim do refrão. Não posso assimilar esse término. O meu coração não permite te esquecer. Você errou, se equivocou. Prefiro acreditar que foi assim. Que logo você vai voltar. Que nunca mais vai me soltar. Porque você me ama e sente a minha falta. Repete o refrão. E eu sigo aqui, amando você. Implorando aos céus que te traga de volta. Não me deixe aqui assim, como uma flor secando no jardim. Porque eu seguirei aqui, amando você. Só você. Pra sempre você. Fim do refrão. Essa letra foi feita no dia 11 de junho de 2022. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo. Sempre na madrugada de domingo para segunda. Vejo vocês semana que vem. Até lá!